Meu nome é Carlos Eugênio, meu apelido é Soldado. Eu treino em Curitiba, Santa Felicidade, com o Mestre Feijão. E eu fui o primeiro lugar na categoria 6F Amarelo, Laranja Amarelo, no Mundial Muzens em Curitiba. É isso aí, valeu. Agradeço muito o meu mestre, que treinou o ano inteiro junto comigo, se esforçando, e foi dobradinha. É nóis. Valeu, galera. Legenda por Sônia Ruberti